Eu estou sentada aqui na porta e eu levanto a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, para dar uma olhada, ver se não tem pesqueiro e para acompanhar o nosso rumo. Então, seguimos aí nesse turno. Por causa do susto do episódio passado, a gente resolveu antecipar a nossa saída de Camamu para Salvador. Era um trecho curto e a gente fez uma navegação bem costeira durante a noite toda. Pegamos alguns pirajás, mas parece que isso já estava virando mais parte da nossa rotina. Oi, gente! Navegada noturna é muito difícil de filmar porque você não tem iluminação à distância, mas a gente está a 30 milhas de Salvador. E eu estou no meu turno agora, é meia-noite 12. Enfim, a gente saiu às 6 horas de Barra Grande e aí a gente está rumo a Salvador. Pegamos bastante pirajás, mas também foi tranquilo. Eles vêm e vão com a mesma intensidade e, enfim, já não acho mais que vou morrer, já não fico mais super preocupada. Engraçado como a gente vai mudando, evoluindo, né? Mas, enfim, já estou vendo... Acabei de tomar uma chuvona, mas já estou vendo uma estrelinha ali. E é isso, por um lado tem pirajá, não tem lua, está tudo fechado. Por outro, tem uma luminescência na água, assim, que está super bonito. Já estamos chegando com sal duro. Coisa linda. Muitas luzes. Já já amanhece para a gente entrar. Sem funcional. Olá, Salvador. E está chovendo. A gente não faz uma travessia seca, cara. Impressionante. Aliás, para falar que não fizemos nenhuma subida seca, fizemos algumas que foram com água na cara do mar. Mas, enfim... Estamos chegando. Broa para Salvador. Olha como é fácil enxergar onde é que a gente vai parar. A gente achou que podia ser ali, tem vários veleiros, não é. Eu acho que é lá na frente. Mas, Leon, como é que enxerga? Se por um lado os pirajás já estavam virando rotina, chegar em casa e parar nossa casa com uma vista dessa, o elevador Lacerda na janela nunca vai deixar de me deslumbrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.